Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vano Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim trazer pra vocês mais um passo a passo aqui pro canal, agora desse porta guardanapos que está muito lindo, olha ele aqui ó, uns detalhes, no fio lisa, grossa, brilho e ele é feito no fio charme, tá? Charme duplo e ele é muito fácil de fazer gente, muito fácil, muito rápido, muito prático e é bem delicado né, esse modelo ó, muito delicado aproveitando a mesa que eu tô arrumando aqui pra fazer as fotos, queria mostrar pra vocês o jogo né na verdade ele faz parte de um jogo que eu criei, que foi o Suplá Vitória que é esse suplá aqui maravilhoso ó, lindíssimo, um luxo faz muito sucesso aqui no meu ateliê, tá bom? Tanto aqui no canal, quanto no meu ateliê eu faço várias encomendas desse modelo ele tem uma combinação que é esse porta copos, Vitória também que é uma gracinha, olha esse porta copos e ali tá o porta guardanapos também, só que um pouquinho diferente, tá? ó, eu fiz ele, esse aqui foi só sem esse detalhe do meio né, do ponto correntinha na verdade esse aqui tem, não tem essa, a carreira de pontos baixos que tem esse daqui, tá bom? mas aqui nesse vídeo você vai aprender a fazer dos dois modelos, tá? vai ser dois vídeos em um só, tá ok? mostrando aqui a mesa rapidinho que eu tô fazendo fotos então aproveitando já pra mostrar pra vocês que tem passo a passo desse porta copos de coração ó, aqui no canal, tá? esse porta copos aqui combina com os modelos que eu tenho de coração aqui no canal inclusive eu tenho um agora recente que é o Supla Madre porém, ele ainda vai sair aí pra vocês, tá? quando eu liberar esse vídeo ele ainda não vai ter sido liberado pra vocês porque ele tá na área de membros, né? porque aqui no canal tem uma área de membros que se você desejar ser membro do canal é só clicar aqui embaixo, tem um botão escrito seja membro e aí quando você entra, né, pra esse clube de membros você vai ter acesso a material, né, exclusivo e antecipado, tá ok? e também nesse seja membro eu tenho um clube chamado Clube da Havana onde crocheteiras que querem empreender no crochê querem ganhar uma renda extra ou viver de crochê entram pra esse clube e lá a gente tem muito conteúdo falando sobre empreendimento como vender, como abordar o cliente como enviar pro cliente fazer o preço, né, a precificação de cada peça tá bom? então se você quiser conhecer entra pro clube de membros é uma mensalidade, então se você gostar você continua, né e se você não gostar é só cancelar a inscrição tá bom? mas aí se você quiser conhecer eu te convido a ser membro desse canal e conhecer todo o conteúdo que tem nesse sentido de você ganhar dinheiro com crochê aproveitando já que eu tô mostrando o modelo pra vocês é esse aqui, ó suplamadre maravilhoso tá sendo sucesso também no clube de membros e em breve vai ser sucesso aqui no canal também lá no Instagram todo mundo querendo passo a passo todo mundo querendo fazer esse modelo aqui em cima tem o suplá e Helena tá? que isso aqui é uma nova base que eu fiz dele também tem esse vídeo aqui no canal do suplá e Helena que é lindíssimo, maravilhoso é luxo puro, gente esse modelo aqui, ó e aqui do lado também tem passo a passo recente desse porta guardanapos aqui de girassol tá? eu fiz mais uma opção já tem uma opção de porta guardanapos aqui no canal porém essa versão aqui é um pouco mais fácil mais simples de fazer, tá bom? e mais econômica também gasta um pouco menos de fio, né? e aqui tá o suplá de girassol um suplá que também tem aqui no canal eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo nesse vídeo, tá bom? então todos esses modelos do suplá girassol e Helena e futuramente do suplá madre então antes da gente começar o passo a passo aquele recado bem importante se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva apertando o botãozinho vermelho que tem aqui embaixo dessa tela não paga nada é só apertar o botão tem três sininhos você vai ativar o primeiro que é a opção todas onde o YouTube vai te avisar toda vez que tiver passo a passo novo por aqui ou vídeo de dicas ou de vlog também se você já curte o meu conteúdo já é inscrita, já me segue deixa aquele joinha pra começar o vídeo até mesmo porque depois você vai vai direto pro passo a passo vai pular essa introdução então só pra lembrar vocês que é super importante pra mim como criadora de conteúdo que trago esse passo a passo com todo carinho pra vocês que vocês deixam um like, tá bom? compartilha com quem você lembrar que vai se inspirar que vai ajudar a pessoa também nesse sentido se você fizer essa peça esse modelo não esqueça de me marcar lá no Instagram arroba vanacrochê vai ficar passando aqui embaixo na tela o meu Instagram, tá bom? compartilhar lá nos seus stories e me marcar que eu vou compartilhar ajudando assim a divulgar o trabalho de vocês também e eu vou amar, gente ver a peça de vocês, tá bom? então, agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula então, pra lista de materiais eu vou utilizar a linha Lisa Grossa Brilho essa cor aqui é a 876 vou utilizar dois cones porque eu vou trabalhar com fio duplo vou utilizar também a linha Charme da Círculo essa cor é a 3182 Pitaia também vou utilizar dois fios, tá? mas se você quiser utilizar o mesmo novelo é só puxar um fio do centro e um fio de fora vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5mm tesoura agulha de tapeçaria número 14 a cola eu vou utilizar a cola jeans para o fio de algodão e vou utilizar o isqueiro o fogo, no caso para o fio de polipropileno porém, existem algumas pessoas que não gostam de trabalhar com fogo e aí eu deixo como recomendação se você quiser usar a cola porque esse fio tem que ou colar ou queimar pra usar a cola eu recomendo essa daqui Tecbond T6000 vou precisar também de argolas de acrílico essa daqui ela é um pouquinho mais grossa eu vou utilizar ela pra fazer o porta-guardanapo maior ela tem 6cm de diâmetro mas se você quer saber qual é a mais utilizada é essa daqui que é mais fininha e ela tem 5cm de diâmetro mas como eu vou fazer um modelo igualzinho que tá no Instagram que eu postei e algumas pessoas me perguntaram como é que fazia ele então eu vou fazer esse aqui também nesse vídeo então serão dois modelos de porta-guardanapo então vamos para o primeiro modelo que é aquele da argola maior mais grossinha eu vou iniciar sem amarrar eu vou fazer uma alça aqui com a mão mesmo tá venho aqui com a agulha trago de trás pra frente essa alça segurando só segurando pro fio não escapar ó tô segurando aqui e vou dar uma laçada e passo o fio aqui por dentro tá sem soltar porque se eu soltar vai desmanchar eu coloco a agulha novamente puxo o fio laço e faço um ponto baixo ó só pra poder prender tá bom então já prendi esse fio na argola então esse fio aqui que ele fica soltinho aqui na frente depois a gente vai arrematar ele tá então ele fica assim soltinho mesmo e vamos dar sequência aqui eu vou fazer mais 39 pontos pra ficar um total de 40 pontos dentro dessa argola aqui pontos baixos tá 39 pontos baixos então já fiz o primeiro agora eu vou fazer o segundo 2 5 tenta sempre fazer na hora de fechar o ponto baixo ó na hora que for fechar não deixar muito frouxe tá pra não ficar um ponto frouxo e o outro mais apertado vai ajustando ele que ele fique do tamanho certinho aqui da argola nem muito apertado pra depois não ficar difícil de trabalhar nele tá e também não muito frouxo 6 né vou continuar aqui vou acelerar o vídeo ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 já fiz 7 pontos agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo e volto aqui pra gente poder fazer a próxima etapa 30 pontos baixos em torno dessa argola na hora que eu tô fazendo eu fico sempre observando pra ver se o fio não vai ficar cruzado como eu tô trabalhando com dois fios né ele não vai ficar cruzadinho em cima tá então eu vou ajeitando vou arrumando pra ele ficar bem arrumadinho bem lisinho tá e agora eu corto aqui 40 pontos baixos né agora corto vou puxar aqui direto e agora eu vou arrematar na agulha de tapeçaria tá esse fio aqui ó a gente vai arrematar ele aqui pra trás já já agora esse início aqui esse primeiro ponto aqui a gente vai fechar no segundo tá a gente vai refazer esse primeiro aqui ó a gente vai fazer por cima desse primeiro tá porque esse aqui tá muito apertadinho então a gente vem aqui ó eu faço assim ó de trás pra frente ou de frente pra trás também tanto faz e agora eu jogo aqui pra trás refiz esse primeiro ponto tá agora eu venho aqui vou passar ele aqui embaixo nesse ó vou passar ele aqui ó agora eu vou passar ele aqui pra baixo tá assim só pra tirar ele aqui de cima porque a gente vai trabalhar agora aqui em cima tá e esse fio aqui que é o início a gente arruma ele aqui ó no lugar também e eu vou jogar ele aqui ó prontinho ó vou jogar ele aqui pra baixo só pra tirar ele aqui ó já prendi agora ele não vai mais correr e agora a gente vai iniciar a parte de cima eu vou trabalhar com dois fios tá do linha lisa grossa juntos pontos e vou começar assim ó colocando a agulha aqui na alcinha de trás do ponto ó desses pontos aqui altos venho com a faço uma alcinha igual eu fiz no início ó prendo o fio trago aqui ó pra dentro desse jeito tá e vou segurando o fio aqui pra ele não escapar agora eu venho aqui na frente do fio coloco a agulha puxo a alça de trás trago lá pra frente e faço um ponto baixíssimo ó tá passando o fio por dentro dessa alça agora eu vou fazer uma correntinha e venho no ponto da frente coloco a agulha pego o fio lá atrás faço um ponto baixíssimo e uma correntinha venho no próximo pego o fio lá atrás ponto baixíssimo correntinha venho no próximo pego o fio ponto baixíssimo correntinha tá é só isso ó vou fazendo assim todos os pontos ponto baixíssimo correntinha pego o fio ponto baixíssimo correntinha tá vai ficando assim ó aqui em cima ó ponto zigue-zague tá então vou continuar aqui vou acelerar o vídeo mais uma vez e aí a gente vai se encontrar aqui no final pra eu explicar o arremate dele ó e aí ó fiz aqui o último ponto baixíssimo e a correntinha de cima tá no último a gente faz também essa correntinha agora eu vou cortar esse fio cortei vou puxar igualzinho fiz na parte rosa e vou costurar e vou costurar aqui eu venho aqui ó nessa parte eu pego essa primeira alcinha aqui do fio do primeiro ponto e pego o segundo aqui ó desse jeito tá aqui ó primeira segunda passo passo aqui pra trás e venho aqui em cima onde eu fiz a última correntinha em cima do ponto baixíssimo ó venho aqui e jogo aqui pra dentro onde eu passei onde iniciou esse fio aqui ó onde tá esse fio aqui inicial tá vou passar aqui pro mesmo lugar vai sair aqui ó juntinho com ele tá prontinho ó já terminei o último zigue-zague ok perfeito ó vamos começar os arremates agora aqui é o seguinte nessa parte aqui de atrás eles saíram os quatro o início e o final no mesmo lugar então eu vou passar aqui de novo na agulha agora eu venho aqui ó tem aqui tem um fio de algodão aqui ó do ponto de cima esse fio de algodão aqui eu vou atravessar ele quero separar essas duas pontas tá aqui ó separei as duas pontas eu vou pegar uma dessas pontas aqui passa uma pra cá pego essas duas aqui ó eu vou jogar aqui pra cima ó vou jogar aqui pra cima pra simular esse ponto cruzadinho aqui tá então eu venho aqui jogo aqui pra cima e depois jogo aqui pra baixo ó jogo aqui vou fazer aqui pra cima primeiro não sei se vocês estão conseguindo ver ali deixa eu mostrar mais perto aqui ó joguei ele pra cima agora vou jogar ele aqui embaixo ó esse fio de algodão aqui que tá atravessadinho tá prontinho ó eu tampei esse buraquinho que ia ficar aqui sem nada ia ficar aparecendo um arremate aqui tá aqui em cima não pode apertar pra vocês não perderem um zigue-zague da parte de cima e ficar um buraco ó não pode tem que ter cuidado aqui aqui é o seguinte se você não quiser queimar você pode fazer isso aqui ó com a cola com essa daqui tá deixa eu jogar uma colinha aqui no meio e dá um laço dá um nó não puxe muito pra poder não puxar aqui em cima nessa parte de cima tá dá um nozinho aqui em cima da cola e aí vocês jogam cola e passa aqui pra baixo ó vocês vão passar aqui embaixo que eu vou passar também porque mesmo mesmo eu jogando a cola aqui eu vou queimar eu vou jogar aqui pra baixo ó desses pontos tá aí aqui você joga a cola aqui ó e corta tá ok só que eu vou queimar aí eu queimo aqui com a ponta com a parte azul da chama tá não pode queimar com a parte amarela senão vai ficar preto tem que ser com a parte azul a parte que não aparece que não disparente ó com a base aqui ó do isqueiro eu apertei pra queimar e sumiu aqui ó ninguém tá vendo mais aonde foi o arremate tá desse jeito agora eu vou jogar o outro pro outro lado prontinho fiz o outro aqui agora aqui eu vou colar pegar um pouquinho dessa cola aqui ó cola dente e venho aqui do lado e joga mais um pouquinho de cola dente e vou cortar tá prontinho tá aqui ó porta guardanapo já concluído agora a gente vai fazer o segundo modelo ok então vamos lá eu vou iniciar da mesma maneira tá fazendo uma alcinha ó fazendo uma alcinha assim ó na mão tá e pegando aqui trago aqui pra frente segurando e faço aqui um ponto como se fosse um ponto baixo né simula um ponto baixo agora eu venho de novo pego o fio puxo e faço que na verdade vai ser o primeiro né esse aqui vai ser o primeiro ponto baixo agora eu vou fazer mais 37 que o total são 38 pontos baixos tá ó 3 4 5 agora fiz 38 pontos baixos e agora a gente vai tirar a agulha aqui da linha vamos vir aqui nesse primeiro ponto aqui ó só com a alcinha de trás com essa daqui ó pega essa alça e joga aqui pra trás desse jeito ó e agora eu volto aqui no mesmo lugar onde eu passei esse fio essa alça pego o fio trago aqui pra frente e faço um ponto baixo tá a gente vai fazer um ponto baixo agora pegando a alcinha de trás de cada ponto desse aqui tá outra sequência de pontos baixos ó venho aqui pego no segundo faço ponto baixo terceiro ponto baixo tá só isso ó desse jeito tá um ponto baixo em cada ponto baixo de base sendo sendo que pegando somente a alcinha de trás tá então tá ficando assim vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui prontinho fiz todo toda a sequência de pontos baixos né pegando aqui a alcinha de trás do ponto baixo de base fiz o último aqui agora a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai cortar o fio puxo direto coloco aqui na agulha venho aqui nesse primeiro tem um primeiro ponto aqui né que é esse aqui ó que a gente começou e tem esse segundo a gente vem no segundo de trás pra frente ó e agora eu pego aqui em cima desse ponto e vou jogar aqui no meio ó do primeiro ponto tá desse jeito aqui ó passando esse fio lá pra trás ó alcinha do último ponto ó aqui nessa alcinha do último ponto e jogo ele aqui pra trás tá mas vocês podem fazer o acabamento o arremate do jeito que vocês já estão acostumados tá então eu faço assim já fechei aqui a alcinha de cima e aqui atrás eu vou fazer o seguinte só vou jogar ele aqui pra baixo ó desse jeito tá e vou reservar esse fio aqui que é o inicial a gente puxa ele aqui pra trás joga aqui um espacinho pra ele ó pra passar ele encaixar aqui nessa argola coloco ele aqui na agulha e passo ele aqui também passo ele aqui também ó nesse 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 fio que tá aqui transversal tá encaixo ele aqui ó no meio pra não ficar por cima dos fios pra ficar bem bonitinho aqui na frente tá puxei bem agora ele tá bem retinho bem lisinho tá vendo tá tudo lisinho ó então agora a gente vai trabalhar com um fio somente tá do linha lisa pego aqui ó minha agulha de dois e meio vou pegar aqui minha agulha de dois e meio e vou começar a fazer o ponto correntinha tá vou colocar aqui ó embaixo dessas alcinhas aqui da frente do ponto eu vou colocar embaixo ó por baixo desse jeito e vou puxar o fio aqui pra frente ó puxa aqui pra frente pronto agora puxa aqui um pouquinho aqui atrás pra ficar um pouquinho maior agora a gente vem no próximo ponto ó pronto ponto da frente no mesmo lugar pego o fio e trago e faço um ponto baixíssimo venho no próximo da frente pego o fio aqui atrás trago pra frente ponto baixíssimo tá esse aqui que é o ponto correntinha trago o fio pra frente ponto baixíssimo venho no próximo ponto correntinha ok ó quando chegar nessa parte aqui inicial né da emenda a gente vai fazer do mesmo jeitinho tá vamos achar aqui o buraco vamos achar aqui um espaço aqui pra gente colocar a agulha aí aqui vocês tem que ir vindo aqui atrás ver pra ver se não vai ficar embaixo de nenhum fio ó vou passar ele aqui por baixo tá pra depois não ficar feio esse arremate aqui peguei passo ó pronto venho no próximo tiro os fios aqui ó da direção os fios de trás que eu tô falando né e passo aqui ó olha como é que tá ficando tem que ir observando aqui atrás pra ver se não vai ficar feio tá agora já joga esses fios aqui pra trás já passei por eles e continua vem no ponto da frente pega o fio e vou fazendo ponto correntinha prontinho fiz o último ponto agora eu vou cortar puxo tudo agulha venho aqui faço aquele esquema ó de fechar pode ser assim ó de cima pra baixo ou vice-versa tá puxo aqui ó vamos fazer o último ponto correntinha na agulha agora coloco aqui no último ponto pra atravessar lá pra trás ó e puxo tá esse aqui também eu puxo ó pra ajustar aqui na frente tá ok já terminamos ó essa volta toda agora aqui mesmo esquema tá gente vamos adiantar aqui ó colinha aqui no meio laço ó laço pra colar em cima sem puxar muito porque senão vai puxar aqui na frente fica lindo né ó já tá ficando lindo agora a gente vai fazer o zigue-zague de cima então agora a gente vai fazer com dois fios tá juntos o acabamento de cima que vai ser igualzinho a gente fez no modelo anterior tá ok eu vou iniciar colocando a agulha aqui na alcinha de trás desse ponto baixo pego aqui o fio sem amarrar tá sem nó sem fazer nó trago ele aqui pra frente tô segurando ele aqui tá pra não escapar e agora eu venho com a agulha jogar aqui na frente ó do ponto do mesmo ponto que eu passei ele pegar as duas alcinhas puxo o fio lá atrás e vou fazer um ponto baixíssimo ó passando aqui dentro dessa alça dessa primeira alça né desse jeito ó puxar o fio aqui um pouquinho atrás e vou fazer uma correntinha pra subir ok venho no próximo coloco agulha puxo o fio ponto baixíssimo e correntinha no próximo pego ponto baixíssimo correntinha vou pro próximo ponto baixíssimo correntinha tá e assim vou fazer por toda a volta ó venho no próximo tá ok vou fazer aqui vocês vocês façam de vocês aí e a gente se encontra no final para o arremate ok olha como é que tá ficando ó só isso e a gente se encontra aqui para o arremate bem terminei aqui fiz o último ponto e a correntinha e a correntinha de cima agora eu vou cortar cortar o fio vou puxar aqui direto e vou colocar na agulha de tapeceiro venho aqui nesse sentido de baixo para cima pegando as duas alcinhas do ponto inicial desse jeito passo agora eu venho aqui nessa correntinha atravesso ela e jogo aqui para baixo saindo junto com o início prontinho ó aqui esse aqui ó vou jogar aqui para cima para poder fechar essa parte aqui e vou jogar ele para lateral aqui ó só para a gente refazer esse último ponto aqui ó tá não ficar um buraco aqui aberto e agora quem vai trabalhar com a cola joga a cola aqui no meio e faz um lacinho tá vai puxando devagar para não repuxar muito aqui em cima ó e não perder aqui o zigue-zague de cima tá então já colei e agora eu vou jogar aqui para baixo mesmo jeito joga aqui para baixo e vou jogar o outro para o outro lado pronto ficou um um para cada lado tá aqui eu vi com isqueira se você quiser passa cola e corta parte transparente da chama e cola prontinho ó finalizei tá aqui ó prontinho agora vamos fazer aqui nesse nesse aqui né que ficou faltando se quiser cortar um pouco também achou que ficou muito grande pode cortar bem com cuidado ó tirar o excesso tá fio de polipropileno é bom por isso né que a gente queima e acaba não precisa ficar colando ó esse aqui ficou meio soltinho vamos colar de novo só dá uma verificada né porque às vezes ele não parece que cola mas não cola ó vou tirar só o excesso foi ó agora o fio de algodão eu passei ele aqui por baixo já ó tirei uma ponta joguei aqui por baixo agora eu venho com a cola jeans puxo aqui ó e jogo a cola joguei a cola agora eu vou jogar aqui ó jogar só mais um pouquinho pra frente aqui só pra colar bem tá aqui mais um pouquinho e vou cortar pronto com esse meu palito aqui de de unha eu ajudo aqui empurrar bem pra colar o fio e agora eu vou pro outro lado ó vou passar aqui por baixo também desses pontos e joga a cola tá mas eu já vou deixar assim porque eu já dei aquele nozinho já colei então tá bem coladinho já ó e aí aperta aqui pronto pra disfarçar essa ponta e terminei gente aquele recado importante gente se você gostou desse passo a passo deixa eu botar os dois aqui juntos pra vocês verem não esqueça de deixar aquele joinha pra mim tá ok se você ainda não é inscrito se inscreva fique por dentro de todos os vídeos que eu vou postar por aqui daqui pra frente assista também a playlist que eu tenho aí de mesa poste de suplá tem uns 60 modelos de suplá diferente que é lugar americano de crochê né na verdade algumas pessoas chamam de suplá outras jogam americano se você fizer esse modelo aqui também não esqueça de me marcar lá no instagram tá no arroba vanacrochê que eu vou compartilhar nos meus stories o trabalho de vocês caso você trabalhe com isso né e tenha interesse de divulgação compartilhe esse vídeo também se você lembrar de alguém que vai gostar dessa videoaula e muito obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até o final até a próxima videoaula tchau tchau